Estamos chegando para mais um Cafeína, espero que todos estejam bem, já que um setor não pode falar o mesmo, não tem tido tanta sorte, estou falando do varejo brasileiro. Hoje é dia de falar sobre uma grande varejista que passa por uma reestruturação e chama a atenção dos investidores. Estou falando dela, das lojas Renner. A gigante passa por mudanças no seu formato de negócio, teve números ruins no ano, fechou loja, demitiu. E pergunto, o que será que os especialistas acreditam que vai acontecer? Vem aí mais uma Americanas, roda a vinheta. Salve pessoal, Samiboy, a situação não está nada fácil para a Renner e para o setor de varejo de moda no Brasil. Além de ainda sofrer com o aumento da inadimplência e o rescaldo da pandemia, o setor ainda vê aumentar a concorrência com empresas estrangeiras. A Schem, por exemplo, chegou forte no Brasil e a Renner, assim como outras marcas, fazem lobby junto ao governo para a taxação dos produtos importados, o que aumentaria a competitividade das empresas nacionais que não estão conseguindo acompanhar os preços baixos oferecidos por esses concorrentes. Aliás, a gente já fez um programa sobre o tema vai e vem do governo quanto a esse assunto. Vale a pena conferir, hein? Desde o começo do ano, a Renner passou a fechar diversas lojas que estão sob sua tutela. Foram 20, sendo 13 da Kamikado, que é uma loja de decoração de casas, além de uma unidade da própria marca Renner e 3 da Yukon, a loja de moda jovem. A impressão de que as coisas não iam bem se confirmou quando a Renner anunciou os seus números referentes ao primeiro trimestre deste ano. O relatório divulgado pela Renner aos investidores mostra que a receita líquida cresceu 6,2% na comparação com o mesmo período do ano passado, mas o lucro líquido caiu 75,6%. E para zedar um pouco mais, o EBITDA, ou EBITDA ajustado, teve queda de mais de 34% nesse mesmo período. Outro dado preocupante foi o aumento na inadimplência, algo infelizmente comum nesse tipo de segmento. Muitos não conseguem pagar a fatura do cartão da própria loja. Para ter uma ideia, o número de pessoas inadimplentes saltou de 22,1% para 28,3% no primeiro trimestre. Praticamente 3 em cada 10 compradores não pagaram suas contas nas lojas da rede. Um prejuízo para quem depende de girar o caixa e o estoque de forma rápida e com volume. Agora, sabe outro ponto que não ajudou a Renner? A ausência do frio. É que assim como no ano passado, os estoques da companhia estavam cheios de peças de inverno. Mas diferente de 2022, esse ano a temperatura demorou para cair. Vocês devem ter percebido, né? Embora agora já esteja bem mais frio. E com isso, as vendas sazonais desse período ficaram abaixo do esperado. Um outro problema enfrentado é reflexo da pandemia. Como as pessoas em casa compraram mais itens de decoração e conforto, roupa de cama, por aí vai, nesse ano esse tipo de venda registrou queda. Além disso, as compras pela internet aumentaram, mas os custos com as grandes lojas físicas permanecem altos. Até por isso, a Kamikado foi quem mais sofreu com o fechamento de unidades. A loja de decoração foi quem teve o pior desempenho na rede. Uma queda de 14,6% na receita no primeiro trimestre do ano. Já um outro fator mostra que as decisões tomadas não foram tão acertadas. É que a empresa fechou 2022 com um faturamento líquido de R$ 12 bilhões. Presta atenção na cifra, R$ 12 bilhões, alcançando, segundo dados da Renner, o maior lucro histórico. E com mais dinheiro, a empresa investiu mais de R$ 1 bilhão em melhorias e modernização nas lojas. Mas este foi um investimento que não teve o retorno esperado, pelo menos o imediato, forçando a empresa a mudar o conceito de unidades, repensar os locais e ainda analisar a possibilidade de redistribuir a sua rede. Em comunicado divulgado junto com os resultados do trimestre, a direção da Renner faz ali seu meia-culpa. Eles explicam que a decisão de fechar as lojas acontece para que haja uma redução dos custos e aumento na eficiência das vendas e também lamentaram a decisão de antecipar uma coleção. Mas traduzindo em miúdos, o lucro caiu porque venderam menos e gastaram muito mais com despesas operacionais. Então a estratégia deu ruim. Outro ponto lamentado que impacta o setor como um todo é o aumento da inflação, juntamente com o aumento no endividamento das famílias, sendo estes fatores que fogem do controle. As ações das varejistas da moda chegaram a valorizar quando o governo federal anunciou a intenção de aumentar a taxação sobre contas feitas em sites do exterior. Mas voltaram a cair quando o Ministério da Economia recuou da decisão e decidiu estudar mais a situação. Apesar de todo esse cenário cheio de obstáculos, os investidores parecem dispostos a dar um voto de confiança para a Renner. Antes da divulgação dos números, com o fechamento das lojas e com o impacto das empresas estrangeiras no mercado nacional, as ações da companhia vinham em queda. Mas com os anúncios feitos e as explicações dadas, o mercado parece ter visto com... não diria com bons olhos, mas pelo menos um bom caminho sendo traçado, fazendo com que as ações da empresa voltassem a subir e chegassem perto do valor do final do ano passado. Mesmo com os números ruins no começo do ano, a Renner ainda é uma das mais fortes do país no segmento. Segundo os analistas do Goldman Sachs, apesar do cenário desafiador para 2023, a Renner segue com boa perspectiva para 2024. Segundo o banco, ainda há espaço para crescimento, o que alavancaria a robusta cadeia de suprimentos e recursos logísticos da rede, aumentando assim os ganhos. A projeção do Goldman é de um crescimento de até 60% no valor da ação. A XP é outra que acredita na empresa. O banco vê com bons olhos os ajustes estratégicos feitos pela direção. Nas palavras dos analistas, o curto prazo deve continuar pressionado por ajustes operacionais e desafios macroeconômicos, mas as estratégias estão avançando. Eles esperam que a margem ebite de aumente em pelo menos 5 pontos percentuais até 2026. Na contramão, quem está é o Itaú BBA, que diz que as projeções da Renner são apenas decentes. E os analistas, nesse caso, não enxergam os objetivos anunciados como um divisor de águas, não. Pelo consenso do valor pró, mais de 81% das recomendações são de compra e 18% são neutras. Não há, no entanto, recomendação de venda dos papéis e o preço-alvo varia de R$ 21 a pouco mais de R$ 33. Valor menor, inclusive, do que a máxima atingida e, diria, com uma boa margem de segurança do que está sendo negociada a ação hoje. E aí, você já tem Renner na sua carteira? O que você acha dos fundamentos da empresa? Se quiser comentar um pouquinho a respeito do setor de varejo de moda como um todo, vale a pena, porque sempre as empresas desse setor acabam tomando as manchetes. É um assunto importante, um investimento que muita gente faz e a gente gostaria de saber a sua opinião. Então, pode comentar aí nesse vídeo e vamos agora para o Giro de Notícias. A NVIDIA entrou para o Restrito Clube do Trilhão. A companhia é a primeira fabricante de chips a atingir o valor de mercado de US$ 1 trilhão e se junta a um grupo de elite composto por Apple, Alphabet, Microsoft e Amazon. A empresa vem apostando em aumentar a demanda por seus chips de inteligência artificial. No acumulado do ano, a companhia registra alta de 186,5% na Nasdaq. O maior banco norte-americano montou uma unidade de negócios com foco na gestão de patrimônio de cerca de 700 famílias ultra-ricas ao redor do mundo. A nova área do JP Morgan foi desenvolvida em silêncio, pouco antes da pandemia, e é liderada pelo presidente executivo global. O patrimônio das famílias é avaliado em mais de US$ 4,5 trilhões. Nem lançou e o Banco Central já vai mudar o nome do Real Digital. Pelo menos duas ou três opções estão na mesa, segundo o presidente da autarquia. O lançamento do projeto está previsto para o final de 2024. Notícias giradas. E aí, me conte, você gostou do programa de hoje? Se inscreva no canal, deixe o like, ative as notificações, deixe no comentário o que você achou, o que você gostaria de ver aqui no Cafeína. E claro, Doni, nos vemos aqui no Cafeína e no Invest News. Tchau, tchau. Tchau, tchau.